Olá! Antes de começar a história, vamos ver essa curiosidade sobre os quadrinhos da Turma da Mônica. Mônica em Abracadabra! Essa bandeja tem seis deliciosos iorgutes da Mônica. Não passe de mágica, essas gostosuras somem daqui. E adivinha onde eles aparecem? Ué! Onde eles foram parar? Eles apareceram aqui dentro. E isso aqui está bom demais. Esta é uma propaganda do iorgute da Turma da Mônica da Danone, do ano de 1985. Mesmo o ano em que essa historinha do Zé Carioca foi produzida. Veja também esta propaganda do almanac da Turma da Mônica número 26, também produzido pela Editora Abril no ano de 1985. O que isso quer dizer? Ora, quer dizer que no ano de 1985, os quadrinhos infantos juvenis da Turma da Mônica e os quadrinhos da Disney eram produzidos e distribuídos pela Editora Abril. E devido a isso, eles tinham uma conexão entre si. Então você que é fã da Turma da Mônica, vale ou não vale, curte também as histórias do Zé Carioca. Zé Carioca e Rosinha em Uma Briga por Amor O que foi, Rosinha? Por que você está chorando? Descobri uma coisa horrível! Olha, foi a Fátima que me beijou! Eu não fiz nada! A Fátima o quê? Ah, não é isso? Esquece! Bom, é que meu pai prometeu minha mão! Como assim? Quando eu nasci, ele prometeu minha mão pro filho de um milionário! O quê? Como seu pai pode fazer isso? Mas ele já fez! Eu vou fazer alguma coisa! Vai falar com o filho do milionário sobre nosso amor, não é? Não! Vamos fugir! Nunca! Não vou fugir com um covarde! Está bem! Eu vou falar com esse cara! Ele mora aqui perto! Olha o endereço e o nome dele! O Zé me ama! Ela disse, ele mora aqui perto! Se esse é o perto dela, não quero saber do longe! Duas horas depois... É aqui! Pois não? Eu gostaria de falar com o Fred Marques! Ele está... Um momentinho! Vou chamá-lo! Quem? Não sei o nome dele! É um sujeito com cara de papagaio! O que você quer? Não tenho muito tempo! Ah, bem! Eu vim conversar com você a respeito da Rosinha! Rosinha? Que Rosinha! A filha do Rocha Vaz! Ele prometeu a mão dela pra você! Só que vocês não podem se casar, porque ela me ama e eu a amo! Ah, sei! Pois então, vamos falar com o meu pai! Ele está mais por dentro dessa história do que eu! Quem você pensa que é pra me pedir uma coisa dessas? Pois vai ter que lutar por ela! Se ganhar, pode se casar com a filha dele! Agora, se perder, cai fora! Liga não, papagaio! Meu pai é assim mesmo! Antigo! Acha que tudo se resolve com briga! E assim! Vamos logo com isso! Agora é a minha vez! Ai! Você ganhou! Essa eu não entendi! Nem encostei a mão nele! Pode ir embora! Eu conto tudo pro Rocha Vaz! Só quero ver a cara da Rosinha quando eu contar que resolvi tudo! Que vergonha, filho! Que vergonha! E quem quer se casar com uma tal Rosinha? Aí eu dei uma de direita, um gancho de esquerda, um cruzado! Nestor e Pedrão! É o fim do mundo! O fim está próximo! Ei, moço! Deve haver algum engano! O fim desta rua é lá embaixo! Não entendeu, meu jovem? Estou falando do fim do mundo! O dia do juízo final! Como o senhor sabe? Como eu sei? Ora, tá na cara! Ahn... Na cara de quem? Não estou entendendo! Você não está vendo? Os homens se agridem! Gastam dinheiro com coisas fúteis! Não respeitam o próximo! Não há mais como salvar o mundo! Eu garanto uma coisa! O mundo não passa de hoje! Ahn... Será verdade? Oi, Nestor! Como vai essa força? Vai mal, Pedrão! Muito mal! Ei! O que houve? Por que essa cara? Até parece que o mundo vai acabar! Você acertou em cheio! Acertei o quê? Eu não joguei na loteria! Não é isso! Você acertou que o mundo vai acabar! Claro! Um dia tudo acaba! Pois hoje é o dia! O mundo não passa de hoje! Quem te disse isso? Um homem de barba e cabelos compridos! Com uma roupa muito larga! Nestor! Será que ele é? Talvez! Você acha que... Se ele desceu pra nos dizer isso, é porque é verdade! Ai! Que droga! Eu sou tão novinho! Eu também! Ei, Nestor! Tive uma ideia! Se é viajar pra outro planeta, eu já pensei! Não dá tempo! Porque a gente não aproveita e faz tudo que tiver vontade! É! Boa ideia! Do que você está com vontade agora? Ah! Que tal chupar sorvete? Mas, Nestor! Eu tô duro! E daí? A gente compra fiado pra pagar amanhã! Mas amanhã o mundo já acabou! Pois é! Entendi! Sorvete geladão! Foi uma ideia brilhante! Hum! Hum! Obrigado, Pedrão! E agora? Acho que vou cobrar o dinheiro que o Zé tá me devendo! Mas pra quê? Pra chatear! Você é terrível, Nestor! Eu sei! Eu sei! E tem mais! Se você não pagar o que deve até amanhã, pode se considerar um papagaio morto! É isso mesmo! Hehehe! Nossa! O que deu nele? E agora? Qual a próxima ideia? Calma! Estou pensando! Já sei! Vamos pedir a bola emprestada pro Afonsinho e tirar uma partida! Legal! Tá! Eu empresto! Mas vocês prometem que devolvem! Eu prometo! Eu também! Ah! Como o Nestor e o Pedrão estão esquisitos! Pega, Nestor! Pode chutar! E a bola quebrou a vidraça da casa do seu Elias! E agora, Nestor? Que pergunta besta! Agora damos no pé, lógico! Mas a gente prometeu pro Afonsinho que devolvia a bola! Ora, Pedrão! Pra que o Afonsinho vai querer a bola se o mundo acaba hoje? É! Tem razão! Ah! Ah! Essa cansou! Olha, Pedrão! Está escurecendo! Oh! Acho que já vou indo! Adeus, Nestor! Meu amigo! Adeus, Pedrão! Meu amigão! O que é o Pedrão? Hã? Ei! O mundo não acabou! O mundo não acabou! Será que o Pedrão sabe disso? Nestor! Pedrão! O mundo não acabou! Eu sei! Isso não é maravilhoso! Hã? Hã? É, Pedrão! Acho que agora, periga de acabar o mundo mesmo! Oi! Se inscreve aí e dá um joinha pra motivar o editor a trazer novos conteúdos pra vocês! E bom, essa historinha acabou! Mas você pode ver mais vídeos legais continuando aqui no canal! Clique aí no quadrinho ao lado e assista a outra história do canal Incríveis Quadrinhos! Viagem novos! Vem cá novos direitos! Que Taxi! Tchau! Quartou! Perde! Obrigado.